Até a mim, agora, se ouvires a minha voz e se guardares a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim o reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, ele vem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, ele vem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, ele vem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, ele vem nossa luz. A Jesus, nosso amigo, queremos cantar, a Jesus, nosso Mestre, vamos aclamar. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, ele vem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai de Jesus, vamos cantar, oh Pai de Jesus.